Olá, foi anunciado um pacote de medidas para combater a informalidade do trabalho e a sonegação do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. As medidas são a segunda fase do Plano Nacional de Combate à Informalidade e a segunda fase do aumento da fiscalização eletrônica do recolhimento do FGTS. Hoje, há 14 milhões de trabalhadores assalariados informais, o que representa uma perda de R$ 92 bilhões ao país. Quanto ao FGTS, a meta da fiscalização é recuperar, em 2015, R$ 2,6 bilhões perdidos pelo Fundo de Garantia devido ao não recolhimento. Para detalhar as ações, uma entrevista coletiva foi concedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Veja como foi. Na verdade, hoje, nós estamos lançando dois projetos que estão, na verdade, diretamente relacionados a essas ações de modernização do Ministério do Trabalho e Emprego, conduzidas pelo ministro Manuel Dias. São projetos executados por auditores fiscais do trabalho, que são servidores públicos que integram a carreira da fiscalização e que são responsáveis pelo cumprimento da legislação trabalhista por empregadores em nosso país. Eles estão presentes em todos os ambientes de trabalho, seja nas cidades, seja no campo, seja no trabalho doméstico, portos, navios, enfim, em todos os ambientes de trabalho do nosso país. Nós somos responsáveis pela erradicação, pelo combate ao trabalho escravo, pela erradicação do trabalho infantil, por assegurar melhores condições de segurança e saúde nos ambientes de trabalho, prevenindo a ocorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Hoje, estamos aqui lançando o que chamamos de segunda fase do Plano Nacional de Combate à Informalidade, que lançamos no ano passado. Essa segunda fase, iniciamos o que nós estamos chamando de campanha de fiscalização, onde todos os auditores fiscais do trabalho em todo o país estão mobilizados nessa tarefa de combater a informalidade. Então, a formalização das relações de trabalho é o pré-requisito, então, para acesso a direitos pelos trabalhadores, onde emergem seus direitos, mas também significa a maior arrecadação, tanto de fundo de garantia, quanto da contribuição à seguridade social. Chamamos hoje cerca de 14 milhões de trabalhadores assalariados informais, que significa uma perda de receitas da ordem de 92 bilhões de reais ao país. O plano, então, ele tem, por meta, em 2015, a formalização de 400 mil trabalhadores de maneira direta, sem contar o efeito indireto da ação dos auditores fiscais do trabalho, e que significa, pelo menos, mais 2,5 bilhões de receitas adicionais. É claro que é um desafio enorme para todos nós, meus colegas sabem disso, porque temos um quadro pequeno de auditores fiscais, dependemos de recursos financeiros, materiais para exercício da nossa atribuição, e a fiscalização do combate à informalidade é aquela onde nós vamos, muitas vezes, em cidades médias, em cidades pequenas, no campo, que demanda um esforço muito grande. Demanda também uma estreita cooperação com outros órgãos do nosso país. Hoje, também estamos lançando a terceira fase de um outro programa, que é o aumento da fiscalização das contribuições ao fundo de garantia, que é o aprofundamento de uma ferramenta que também lançamos, que é a fiscalização eletrônica. Então, hoje, o que nós estamos fazendo hoje é reflexo dos últimos anos, onde houve um significativo avanço no processo de mapeamento de sonegadores, no processo de novos procedimentos fiscais, investimento em tecnologia de informação, aquisição de equipamentos, graças a ir, e temos que reconhecer o apoio que o Conselho Curador do Fundo de Garantia tem nos dado para que a gente possa modernizar a nossa atividade fiscalizatória. A fiscalização eletrônica, ela permite um aumento exponencial no número de empresas fiscalizadas através do cruzamento eletrônico dessas informações. Então, com isso temos, mesmo com um número menor de auditores fiscais do trabalho, temos conseguido superar e garantir, ano a ano, o incremento da arrecadação do fundo de garantia e, para 2015, estimamos que, pelo menos, conseguiremos recuperar 2,6 bilhões de reais que seriam perdidos pelo fundo de garantia. Claro que a nossa meta, se tivermos mais condições de chegar nela, é recuperar os 7 bilhões que deixam de ser recolhidos anualmente ao fundo de garantia. Então, eu vou passar a palavra para o meu colega Luiz Henrique, que é o coordenador da área, que vai detalhar essas medidas, mas eu queria já, de antemão, agradecer a equipe da Secretaria de Inspeção do Trabalho, as nossas unidades regionais, nós temos 27 unidades regionais de fiscalização em cada uma das nossas superintendências, cujos chefes e auditores certamente serão aqueles que vão conseguir levar a cabo as medidas que nós estamos apresentando no dia de hoje. Então, eu pediria... Luiz, por favor. A ideia, então, é a gente aprofundar um pouco mais o que o Paulo acabou de falar, para que todos possam ter conhecimento de em que fase estamos, o que já fizemos e o que temos planejado para o ano de 2015. Próximo slide, por favor. Começamos, então, com o Plano Nacional de Combate à Informalidade dos Trabalhadores Empregados, que é o Plan CIT, e essa é a nossa segunda etapa, especificamente, a campanha de fiscalização, onde vamos aumentar a nossa fiscalização e preparamos tudo, desde o lançamento desse plano no ano passado, a gente preparou para começar a ter uma fiscalização em 2015. Primeiro, a gente tem que saber qual é a nossa situação e o problema. Onde estamos e para onde queremos chegar. E é interessante que a informalidade não é um plano, um programa, que vai somente para trabalhadores, somente para empregadores ou somente para o governo. É um plano que atinge o tripartismo clássico disso, atinge o governo e atinge os nossos parceiros sociais. Então, em primeiro lugar, a gente fala que a informalidade restringe a arrecadação das contribuições à Previdência e ao FGTS em mais de 80 bilhões anuais. Então, não é que a gente está querendo fazer uma campanha de arrecadação, mas a gente simplesmente quer trazer para dentro do governo que está fora por sonegação. Então, são mais de 80 bilhões que o governo não está arrecadando por conta de inadimplência e de sonegação de empregadores. Temos hoje mais de 14 milhões de trabalhadores prejudicados, sem acesso aos benefícios previdenciários e direitos trabalhistas. Então, é um problema, sim, que a gente tem que botar os nossos olhos na classe trabalhadora. E é um problema dos trabalhadores do Brasil. E isso a gente pode também falar dos dados da PNAD. Ontem saiu os dados da PNAD contínua, então a gente fechou o ano de 2014 também. E esse número se manteve com acima de 14 milhões de trabalhadores. E, por fim, também, um problema é a perpetuação da concorrência desleal entre empregadores enquanto houver casos de informalidade. Então, é um problema também que atinge os empregadores. Não é justo que o empregador esteja totalmente correto com a legislação e o seu vizinho concorrente esteja sonegando, esteja arrecadando, tendo um faturamento maior. Então, diante desse problema que atinge os três entes, o governo, os trabalhadores e os empregadores, a gente tem uma situação objetiva de formalizar o trabalho assalariado. E até onde a gente pode chegar? A partir do momento que a gente tem 14 milhões, quanto a gente pode alcançar? Tem que ficar bem claro que não é um problema só da fiscalização. É um problema que atinge outros órgãos também e que, junto com esses outros órgãos, a gente tenta chegar a esse objetivo. Próximo, por favor. Aqui a gente fala um pouco de como está a situação hoje. Aquele primeiro, a primeira pizza ali de cima, ela fala do número de empregados sem carteira assinada. Os valores são em mil. Então, o Sudeste, que é a primeira bola azul, é mais de 5 milhões. O Sudeste é a que mais tem trabalhadores na informalidade. Em segundo lugar, o Nordeste, com 4,7 milhões. Em terceiro, a região Sul, com 1,6 milhões. A região Norte, com 1,3 milhões. E, por fim, a região Centro-Oeste, com 1,1 milhão de trabalhadores na informalidade. Quando a gente passa para esse gráfico daqui, que é a taxa da informalidade, a gente vê que o Nordeste supera o Sudeste. Então, o Sudeste é quem mais tem, pelo fato de ter mais trabalhadores, mais cidadãos, pela população mesmo. Então, o Nordeste é o que mais nos preocupa, com 42% de informalidade. A região Norte vem em segundo lugar, com 42% também de informalidade. Depois, a Centro-Oeste com 27%, o Sudeste com 20% e a região Sul aparece com 19% de informalidade. Então, ainda é um problema que atinge o Brasil inteiro. Por isso, a gente faz um plano nacional para todo o Brasil ser envolvido nesse plano. Próximo, por favor. Então, qual é o cronograma de implementação? O que a gente já fez com relação a esse plano nacional? Então, como o Paulo falou, o lançamento do plano, da primeira etapa, foi em 22 de maio do ano passado. Fizemos esse lançamento, já mostrando o que poderíamos fazer. Então, a primeira etapa, que acabou em 31 de dezembro do ano passado, iniciou com a publicação de normativos. Nós mudaríamos a forma da fiscalização. Então, para isso, a gente teria que deixar a fiscalização muito bem sedimentada, muito bem fundamentada com essa publicação de novos normativos. Então, fizemos instituições normativas, portarias, que atingiam os trabalhadores urbanos, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores rurais. Incluímos esse planejamento como prioridade no planejamento do Ministério do Trabalho. Então, a gente tem um planejamento estratégico aqui no Ministério, e a informalidade é um dos eixos desse planejamento estratégico, como prioridade mesmo. Mudamos os procedimentos do Caged para facilitar a fiscalização, para ter uma garantia de que o empregador, de fato, estava registrando o empregado naquele momento da fiscalização, e não simplesmente no final do mês, ou até o mês seguinte, quando o empregador tinha essa possibilidade. Então, alteramos isso para que a gente, em tempo real, soubesse o resultado da nossa fiscalização. Criação da certidão eletrônica negativa de débitos, também a gente fez isso para dar uma transparência, e que toda a população possa ver quais são as empresas que têm ou não um débito, uma infração nessa parte de registro. Então, a gente melhorou essa normativa para melhorar a nossa base, para podermos sair a campo. O próximo. Então, também aqui a gente fez, além desses normativos, a gente mudou um pouco dos nossos sistemas. A gente tem que evoluir, a gente está sempre tentando evoluir, e numa era de informática, a gente tem que deixar as coisas um pouco mais, o mais eletrônico possível. O cruzamento de dados, melhorar os nossos sistemas, facilitar a vida do auditor na ponta, para que a gente possa facilitar esse trabalho. A informalidade ainda exige que o auditor vá na empresa para verificar se aquele trabalhador é, de fato, empregado, como é que está a relação de emprego ali. Então, a gente tenta dar uma série de equipamentos, a gente tenta equipar ao máximo o auditor, para que, quando ele estiver lá na empresa, ele já possa ter todo esse cruzamento de dados por trás. Então, a gente aprimorou os sistemas informatizados, criamos novas ferramentas, novos sistemas, adequamos o planejamento da fiscalização. Então, hoje, nos 27 estados, nós temos uma equipe específica de combate à informalidade. Cada regional tem uma equipe dessa, treinada, capacitada para isso. No ano passado, fizemos toda a capacitação dos chefes, de fiscalização e chefes de planejamento, para que houvesse replicação e esse treinamento para as equipes especializadas. Próximo, por favor. E aí, começamos a segunda etapa, que é a campanha de fiscalização. Nessa campanha de fiscalização, o prioritário nosso, que a gente deu muita atenção, foi esse direcionamento de ações para os focos de informalidade. Como o Paulo falou, a gente está com um quadro reduzido de auditores fiscais de trabalho. Então, a gente não pode se dar ao luxo de mandar um auditor em um local onde não haja informalidade. Simplesmente vai lá e checar e está tudo ok na empresa. Então, a gente tem que ir exatamente onde existe o foco, onde existe a irregularidade. Então, temos feito todo um trabalho de inteligência com novas ferramentas de mapeamento, usando principalmente os dados do censo, da PNAD anual, da PNAD contínua, para que a gente possa ter uma efetividade maior na nossa fiscalização. Segundo lugar, também muito importante, é a campanha informativa nos municípios com alto índice de informalidade. Então, diante dessa nova inteligência fiscal, a gente chega a alguns municípios que têm uma taxa maior de informalidade. Passamos a informá-los que a fiscalização iria lá. A gente não queria também chegar a um município que nunca recebeu a fiscalização e a gente já ir com o braço forte do Estado naquele município. Então, informamos, fizemos toda uma campanha, uma instrução de como seria essa fiscalização e o que eles deveriam fazer para acabar com a informalidade. Então, ao final do ano passado, em janeiro agora, fizemos a notificação de um pouco mais de 554 mil empresas por mala direta, nos mesmos procedimentos que a gente faz com a RAIS, e alcançamos inicialmente 537 municípios. Isso é quase 10% dos municípios do Brasil que alcançamos. E aí vamos fazer um acompanhamento pelo Caged de como estão esses municípios, pela série histórica que ele vem e após a notificação como que ficou esses municípios. E aí depois, sim, iremos lá e fazer a fiscalização para não deixar que eles possam alegar que eles não sabiam. Então, já avisamos e agora estamos indo fiscalizar. Próximo, por favor. Uma outra vertente também desse nosso plano é uma proposta de aumento de multa para o empregador que mantém o empregado sem carteira assinada. Isso é fundamental também. A gente sabe que as campanhas de sensibilização são importantes, mas também tem que pesar no bolso. E a gente precisa atualizar essa multa que está há 20 anos defasada. Então, a mesma multa que a gente aplicava há 20 anos atrás é a que a gente aplica hoje. Então, tem que atualizar. Não estamos pedindo muito. É apenas que seja uma atualização mesmo, que seja uma multa justa. Hoje, o valor atual é de R$ 402,00 por trabalhador encontrado em situação irregular. Então, vai partir do Ministério também um projeto de lei para que esse valor seja reajustado. Não, ainda não temos um valor atual sendo estudado e a gente vai passar esse projeto de lei. O próximo, por favor. Bom, diretamente, qual é a nossa meta? O Paulo já falou aqui que a nossa meta hoje é encontrar e formalizar diretamente 400 mil empregados através da fiscalização. E aqui a gente deixa de fora todos esses empregados que foram registrados nessa nossa primeira campanha informativa. Então, tem várias informações que a gente começa, a gente lança, a gente faz uma publicidade e existe a regularização voluntária do empregador antes da fiscalização. E, além disso, a gente quer ainda alcançar 400 mil empregados. E por que isso? A gente tem, então, como eu falei antes, mais de 14 milhões de empregados informais a uma taxa de informalidade de 26% no Brasil. O total sonegado, então, com relação a esses 14 milhões é pouco mais de quase R$ 89 bilhões. Então, para achar esse valor sonegado, a gente pega a quantidade de empregados sem carteira de trabalho e pega pelo rendimento médio da PNAD. Então, a PNAD solta esses dados com os rendimentos médios, a gente pega a taxa de informalidade por taxa de rendimento e faz a multiplicação pelo FGTS e pelo valor da previdência. Então, a gente chega a um valor final, anual, por empregado, o sonegado de média de R$ 6.300. Então, se a gente vai alcançar esse ano 400 mil trabalhadores, a gente vai chegar a um impacto direto da fiscalização de arrecadação de mais de R$ 2,5 bilhões. É um número expressivo e que a gente parte como um valor de referência. A nossa ideia é alcançar mais e a gente está vendo com esse plano qual é o nosso alcance. E, por fim, com relação a esse plano, é necessário que se faça uma articulação com outros órgãos e instituições que também tenham responsabilidade, que tenham ingerência sobre esse tema da informalidade. Por exemplo, a Receita Federal, a Previdência Social, a partir do momento que a gente tem um acesso às informações sobre o faturamento da empresa, a gente pode cruzar dados e saber que uma empresa que tem o mesmo faturamento, uma empresa tem 50 empregados, outra empresa tem 10 empregados. Então, qual é a diferença dessas duas empresas? Provavelmente, essa empresa que tem 10 empregados não está registrando os outros empregados. Então, a gente acaba juntando com outros órgãos e, certamente, o E-Social será de grande valia para esse nosso desenvolvimento, para as nossas ações. Então, isso é o que eu tinha que falar sobre o Plano Nacional da Informalidade. Falo um pouco também sobre a fiscalização do FGTS. O próximo, por favor. O próximo. Pode mais um, por favor. Como a gente vê também a fiscalização do FGTS? Da mesma forma, a gente tem uma situação-problema e uma situação-objetiva que a gente quer alcançar. A situação-problema hoje nossa é dessa estimativa de inadimplência que o Paulo falou, de cerca de 7% segundo a RAIS. Então, cada ano, a gente pega os dados, a massa salarial da RAIS, com a arrecadação bruta do FGTS, e verifica quantos por cento foram de inadimplência. Então, por ano, a nossa média é de cerca de 7%. E, em 2014, a arrecadação bruta do FGTS foi de 104,5 bilhões. É uma arrecadação que vem crescendo ao longo dos anos também, mas que só de 2013 corresponde a mais de 7 bilhões de inadimplência. Então, esse é o que a gente está considerando o nosso teto, onde a gente pode chegar. E, claro, isso tudo depende do número de auditores e dos nossos sistemas, como a gente vai conseguir isso. Qual foi a nossa situação-objetiva? A gente quer recuperar o FGTS dos empregados, e a gente coloca isso como teto, e aumentar a porcentagem de empresas alcançadas através da fiscalização eletrônica. A fiscalização eletrônica, como o Paulo falou, melhora a nossa ação, dá uma dinamicidade maior, enquanto no passado, cada auditor conseguia fiscalizar cerca de 15 empresas por mês, com a fiscalização eletrônica, a gente está alcançando 60, 70 empresas por mês. Então, já houve um aumento de empresas, natural, e com esse mapeamento, com essa inteligência fiscal, temos acertado melhor onde estamos indo. Então, até alguns anos, a gente diminuiu um pouco o número de empresas, mas vocês vão ver que a nossa taxa de arrecadação tem aumentado exponencialmente. Próximo, por favor. A primeira etapa, então, foi o projeto piloto em quatro estados. Essa etapa foi em 2013. A gente começou com o Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Pernambuco, desenvolvendo um piloto da fiscalização eletrônica. E, diante desse projeto piloto, a gente começou a criar novas ferramentas de fiscalização. Daí, a gente fez um lançamento no início de 2014, em abril de 2014, para que todo o Brasil se adequasse a esse tipo de fiscalização, porque nós avaliamos como muito exitosa nesses projetos pilotos. Então, teve essa segunda etapa em 2014, que foi também de ambientação e de adequação ao planejamento da fiscalização. Então, mantivemos, e aí reformulamos os grupos dedicados à fiscalização do FGTS. Então, nas 27 regionais, temos um grupo específico que fiscaliza o FGTS, que é capacitado para tal e que lida diretamente com esse assunto. Fizemos, ano passado, capacitação de 750 auditores fiscais de trabalho nas ferramentas de fiscalização do FGTS. Então, estamos evoluindo nos sistemas, estamos capacitando esses auditores. E a aquisição de sistemas e equipamentos de informática, mais uma vez, como o Paulo falou, agradecendo o apoio todo do Conselho Curador, que tem nos munido dessas ferramentas também. E a terceira etapa, também uma etapa mais firme de fiscalização, que é para 2015, onde a gente coloca as nossas metas. A meta inicial é recolher e ou notificar um valor referente ao FGTS acima de 2,6 bilhões. Isso foi o nosso resultado do ano passado. E a gente quer, sempre aumentando esses valores, mas ainda não sabemos o nosso limite. Como é uma fiscalização eletrônica. A gente está fazendo esse cruzamento de dados. Temos melhorado muito, a gente ainda não sabe qual é o nosso teto. A gente colocou hoje que os 7 bilhões seriam teto, mas não sabemos se conseguiremos alcançar já esse ano ou quando a gente passa a alcançar isso. Aumentar a porcentagem de empresas alcançadas através da fiscalização eletrônica. Então, isso é fundamental também. Até como economia, a gente está tendo um condicionamento de gastos, não pode viajar tanto, não tem dinheiro para diárias, passagens. Então, isso economiza bastante também, porque o auditor consegue, no seu escritório, fazer essas fiscalizações. E programamos também para capacitar 1.500 auditores. Então, seria o dobro do ano passado que a gente tenta capacitar o máximo do nosso corpo fiscal, que hoje está em 2.700. Então, que todos os auditores do trabalho estejam capazes para fazer um levantamento de débito, que consiga fazer uma fiscalização do FGTS com propriedade. Então, essas são as nossas metas. E como esse programa aqui a gente começou em 2013, então a gente já começou a ter, colher resultados disso. Então, próximo, por favor. Aqui a gente coloca já desde 2010. Em 2010, o nosso recolhimento e notificação de FGTS era de 1.2 bilhões. Em 2011, passamos a 1.6 bilhões. Em 2012, mantivemos 1.6 bilhões. Em 2013, quando começamos o projeto piloto, começamos a fazer isso nas regionais, tivemos esse aumento exponencial de 2.3 bilhões em 2013. Em 2014, chegamos a 2.6 bilhões. Então, em um prazo de quatro anos, a gente conseguiu mais do que dobrar os nossos resultados com relação ao recolhimento e notificação do FGTS. Consideramos o aumento muito bom, e por isso que falamos que não sabemos ainda até quando podemos chegar. Se apenas com dois anos desse projeto, bem incipiente, já tivemos esse aumento, a partir do momento que toda a fiscalização se empenhar, que os grupos específicos se empenharem mais, a gente pode alcançar dados ainda melhores. O próximo, por favor. Aqui é só uma relação das ações fiscais diretas com as ações fiscais indiretas que englobam a fiscalização eletrônica. Então, a ação fiscal direta é quando o auditor vai na empresa e fiscaliza na empresa. A indireta é quando a gente notifica a empresa a comparecer na repartição e a gente faz a fiscalização ali. Então, em 2010, a gente tinha 14% das nossas ações eram de indiretas. Em 2011, 13%. Em 2012, 12%. Em 2013, começamos a fazer esse trabalho melhor. Apresentamos 19%. Em 2014, já 25% das fiscalizações já foram de maneira indireta, que refletem diretamente no resultado. Aí, também, a gente não quer que seja isso nunca chegue 100%, porque a gente não quer tirar o auditor das empresas, da ponta mesmo e da rua. Então, a gente vai chegar no número que a gente vai balancear e ver onde, de fato, é importante que o auditor esteja na ponta, na empresa, vendo as irregularidades, vendo as fraudes, e quando é para ficar na repartição através dos equipamentos de informática e conseguindo fazer esse levantamento. O próximo, por favor. E esse último gráfico que eu coloco é o número de autos de infração, que é a coluna amarela, o número de notificações de débito, que é a coluna azul, e o número de auditores fiscais de trabalho, que é a coluna roxa. Então, a gente tem visto que, desde 2010, a gente tem um aumento do número de autos de infração. Então, temos alcançado mais empresas, temos alcançado diretamente as empresas que estão irregulares, porque, até então, em 2010, a gente tinha 16 mil empresas que a gente autuava, em 2014, praticamente dobrou esse número, foram 32 mil empresas autuadas, com um levantamento de débito em 18.500 delas. E o detalhe é que o número de auditores vem caindo ao longo do tempo. Então, todo esse arcabouço informático que a gente tem feito para dar um embasamento para os auditores, tem dado um resultado. E se a gente tivesse o número de quadro total dos auditores, certamente nossos resultados seriam ainda melhores, mas que vão nos empenhar esse ano, para manter esses gráficos nessa curva ascendente. Era isso que eu tinha para falar, Paulo? Se quiser complementar com alguma coisa. Obrigado. Bom, a gente, dando prosseguimento à solenidade, nós vamos passar a palavra ao ministro de Estado do Trabalho e Emprego, o senhor Manuel Dias. Esse ato que resolvemos fazer, tornar o público, ele representa a nossa decisão de transformar em público todos os atos e ações do Ministério, através da transparência total. É nosso objetivo, desde que assumimos, fazer com que, cumprindo o que diz a Constituição brasileira, nós atendêssemos de maneira a que os trabalhadores e os empregadores brasileiros, que diretamente tenham a ver com as ações do Ministério do Trabalho e Emprego, ele os recebesse, esse serviço, de maneira rápida, ágil. E, com isso, nós estamos implantando, nesses dois anos e meio, acho que não chega ainda, que eu estou no Ministério, uma série de ações. São aí mais de 15 ações que todas elas levam à transparência total, dentro do objetivo de que a transparência total é a maior maneira de você combater a corrupção. Então, nós queremos, até, num prazo não muito longo, com a informatização do Ministério, permitir que essas ações sejam praticadas desse jeito. Nós, a partir do final deste ano, início de 2015, todas as ações, todos os atendimentos aos trabalhadores e empregadores brasileiros, eles são feitos eletronicamente, eles são feitos de maneira a simples acesso a essas informações e a respostas que eles precisam do Ministério. Nós, apenas um pequeno gesto que nós praticamos, que foi a certidão digital, que, até o ano passado, ela exigia do empregador que fosse, numa superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego, fizesse o requerimento, demorava 20, 30 dias para que ele fosse concedido, 50% da mão de obra daquele órgão eram destinadas à confecção dessa certidão, que tinha prazo de 30, 60 dias. 30 dias. Demorava mais de 30 dias para a confecção. Isso implicava em tempo perdido. Hoje, com a certidão eletrônica, o empregador acessa, recebe na hora, fica exposta lá, fica pública, não precisa, não tem mais prazo de validade. Isso significa o quê? Custo do Brasil. Isso significa respeito às pessoas que querem empreender, que querem desenvolver e que querem construir esse país. Nós acabamos, por exemplo, duas ações que eram altamente humilhantes para o trabalhador brasileiro. A primeira eram as filas intermináveis, a noite toda na beira, na porta do órgão do Ministério do Trabalho, e muitas vezes tendo ainda que comprar senha para ser atendido. E a confecção da carteira do Ministério de Previdência Social, que ainda hoje demora, em alguns lugares, 30 dias. E a partir do agendamento eletrônico e da confecção da carteira online, nós hoje o trabalhador acessa, marca o horário e sai de lá com 15 minutos com a sua carteira já pronta, confeccionada. E é bom destacar que nós temos no Brasil um continente que, parar, por exemplo, até que um trabalhador consiga alcançar uma entidade do Ministério do Trabalho, tem que andar um dia, dois dias, distâncias enormes, tem que andar de barco, tem que andar de carro, enfim. Ele vai lá, requeria o seguro do benefício do seguro-desemprego, a carteira do Ministério do Trabalho, tinha que voltar 30 dias. Eu, quando assumi, recebi um telefonema de um trabalhador lá do Pará e disse, ministro, eu fui lá, pedi o meu seguro-desemprego, mandaram voltar 30 dias. Se eu vou depender desse dinheiro, eu vou morrer de fome. Então, são medidas que foram adotadas com a informatização dos nossos atos e das nossas ações. São mais de 12 ações, vamos implementá-las, e no período em que eu permaneci aqui. Por isso que nós temos pressa, porque ministro não tem prazo. Amanhã, daqui meia hora, eu posso não ser mais ministro. Então, eu quero, tenho pressa, e para isso tenho contato com a colaboração dos servidores do Ministério do Trabalho. Tem sido dito, repetido, a nossa deficiência em número de auditores fiscais, e nós temos um déficit de mais de mil auditores fiscais. e de servidores nós temos também um déficit enorme. Mas, mesmo assim, a qualidade dos nossos serviços, dos nossos técnicos, eles têm superado essa dificuldade. E eu disse agora para a presidenta do Sindicato dos Auditores, o nosso discurso para fazer concurso é esse. Porque não se pergunta o quanto vai custar contratar mais 10 auditores. Tem que se perguntar o que vai render, o que vai representar de acréscimo na arrecadação. E a arrecadação não é o dinheiro em si que nós precisamos. É fazer com que os trabalhadores sejam alcançados pelos benefícios que a lei lhe garante, dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários. Então, isso nós estamos fazendo, vamos avançar, vamos lançar toda semana mais alguns programas, acompanhado também de ações de combate à fraude. Nós estamos construindo programas de cruzamentos, programas, esse último ainda que foi anunciado publicamente, foi originário de uma ação do Ministério que detectou fraude e que a Polícia Federal, também cumprindo a sua função, desvendou todo esse crime e foram presos, enfim, foram tomadas as ações legais a fim de que se possa recuperar aqueles recursos que foram desviados. Então, nós temos, além dessas ações que eu aqui expus, muitas outras já em prática. Estamos agora digitalizando todos os processos do Ministério. Começamos pela Secretaria de Relações de Trabalho, de Inspeção do Trabalho, pela Secretaria de Políticas Públicas, que são as que têm maior movimentação. E só para terem uma ideia, nós temos 400 mil processos de cobrança, de multas amontoados aí. Manuais, não são digitalizados, vamos digitalizá-las e representará essa digitalização, uma viabilização da sua cobrança, da sua cobrança e, com isso, aumentando a arrecadação dos nossos fundos. Quanto às ações que nós estamos discutindo, é a grande discussão que se realiza hoje no Brasil, das ações tomadas no sentido de proteger os nossos fundos. Nós somos gestores dos fundos. O Ministério do Trabalho, nós somos gestores e temos que garantir a sua saúde, a fim de que os trabalhadores que ficam aí 10, 15, 20 anos trabalhando, possam, após esse período, poderem recuperar, buscar os seus direitos, buscar os seus recursos. Isso está em discussão. Há um debate entre o governo e as centrais sindicais. Já realizamos duas reuniões. Vamos realizar a terceira, dia 25. E como a matéria está no Congresso Nacional, a grande luta agora é o debate sobre os governos, centrais e os nossos parlamentares, a fim de que se busque soluções que representem a garantia, a manutenção e a saúde dos nossos fundos e que os trabalhadores têm que zelar por eles e é a nossa tarefa fazer isso. Então, eu queria dizer a vocês que esses programas aqui nós vamos continuá-los. Outros programas no sentido de contribuir, não só para a arrecadação dos nossos fundos, mas essas ações implicam também em arrecadação para a Previdência Social, para o próprio governo. Então, eu queria aqui agradecer a todos vocês e dizer que nós queremos fazer com que a contribuição de todos seja uma ação permanente no Ministério, com crítica, com proposições, com propostas e nós temos os nossos órgãos de discussão, os nossos fóruns e todos eles têm sido feitos de maneira transparente a fim de que todos possam dar a sua contribuição. as nossas ações vão continuar. Nós vamos modernizar o nosso Ministério com a mudança de ações, de atos e de transparência. Eu queria, reiterando, então, agradecer a todos que compareceram, agradecer aos nossos secretários, agradecer à imprensa e agradecer a todos quantos se dispuseram a vir aqui participar deste ato, que é uma resposta nossa a este momento em que o país vive. O maior momento que o Brasil está vivendo é este hoje. Nós estamos vivendo o pleno emprego. Em dezembro, tivemos o menor índice de desemprego da história do Brasil, 4,7. Onde o IBGE publicou também que é outra pesquisa, ela é pura amostragem, que abrange três mil e poucos municípios, também reafirmando que foi o menor índice de desemprego que nós tivemos. Então, toda essa onda, eu digo, eu que já tenho um pouco mais de idade, a sanha udenista voltou. Parece que o mundo acabou. Quem está em crise não é o Brasil, é o mundo. É o mundo que está em crise. Nós somos um dos poucos países do mundo que conseguiu, até hoje, manter o índice de emprego que nós geramos. Dobramos o número de empregos. Aumentamos em 76% o valor do salário mínimo, que tem sido o instrumento de negociação de todos os reajustes, acordos salariais. Isso está representado na rua. Nós somos o quarto mercado de automóveis do mundo. Nós estamos batendo o recorde de produção agrícola. Nós estamos construindo grandes obras de infraestrutura. Parece que vai acabar a energia, não vai faltar luz. Nós temos em vários setores da economia que, neste ano, por exemplo, no setor de rodovias, foram leiloados 5.400 quilômetros de rodovias, dos quais vão ser implementados agora, em 2015 e 2016, 2.700 quilômetros, que representam um investimento de 27 bilhões de reais. setor de portos, foram leiloados mais de 30 portos e que vão ser a partir de agora com a previsão de 17 bilhões de investimentos. Minha Casa, Minha Vida, o Ministério do Trabalho, que não é o órgão de execução, de obra, de construção, ele colocará mais de 200 bilhões no mercado este ano, 64 bilhões de reais para a construção da casa própria, para a população da baixa renda, mais 9 bilhões que o FGTS dá de prêmio para amortizar a dívida do adquirente da casa própria, mais o FMI, o fundo de investimento também, 60 bilhões, que estão aí financiando rodovias, ferrovias, aeroportos, infraestrutura, mobilidade urbana. Nós temos mais 190 bilhões no BNDES, que é dinheiro do FAT, dinheiro dos trabalhadores, que estão lá financiando grandes obras, grandes indústrias, grandes empresas, micro e pequeno empresário. Nós temos mais 30 e poucos bilhões distribuídos pelos bancos oficiais para microempreendedor, para pequeno empreendedor, para microcrédito acompanhado. Então, são volumes enormes, o que diz muito bem que, por exemplo, o PIB, que sempre foi referência alguns anos atrás no crescimento da geração de emprego, ele não é mais hoje. Hoje, cresceu bem, foi muito superior o crescimento do emprego com relação ao PIB. Então, isso não vai acabar de repente, isso não vai, de uma vez, se diluir. Até porque o compromisso da nossa presidenta é reiteradamente e não há por que pôr em dúvida, porque não há um gesto da presidenta em todo o seu mandato que possa ser inquinado de desrespeito aos direitos dos trabalhadores. Não tem um que represente desrespeito aos direitos dos trabalhadores. Então, as políticas sociais, Bolsa Família, Banco da Alimentação, todos os programas sociais que distribuem, por sua vez, bilhões de reais, vão continuar dinamizando a nossa economia e nós estamos também agora aqui no Ministério criando vários grupos para discutir as políticas públicas do trabalho e emprego. Nós temos que discutir o trabalho do futuro, com a inovação, com a tecnologia. Muitos desses empregos vão ser absorvidos por outro tipo de ação da tecnologia. Então, nós temos que começar a discutir, discutir com as centrais, discutir com os empregadores quais serão os empregos do futuro, para que o homem continue a ter espaço para trabalhar, para construir e para realizar-se pessoal e com a sua família. Então, as tarefas do Ministério do Trabalho são enormes, é o principal ministério da esplanada dos ministérios, porque aqui passam todos os brasileiros num certo tempo da sua vida e aqui que tem que ser formuladas as políticas e que possam essas políticas representar uma contribuição para continuar que esse país não só fique com o sétimo PIB mundial, mas avance no ranking mundial e que com a inovação, com a competitividade e com a qualidade do nosso emprego, nós poderemos continuar nos orgulhando de ser de uma pátria que vai ser certamente justa, igual, democrática e socialista. Obrigado.